Oi gente, tudo bem? Já chega chegando dando muito like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos fazer um arroz de forno super rápido e super prático. Olha aí! E aí, gostou? Não esquece de lascar aquele joinha pra mim que ajuda a alavancar o nosso canal. E vamos embora, vamos cozinhar! Então, bora arregaçar as manguinhas aí, meu filho e minha filha? Bora cozinhar? Tô com a barriguinha já no fogão, vamos ligar o fogo e bora fazer esse arroz comigo. Vamos lá! Aqui eu tenho aproximadamente 300 gramas de bacon, esse menorzinho aqui eu vou fritar agora, que vai servir pra gente enfeitar o nosso prato lá no forno. Depois a gente frita esse daqui, combinado? A panelinha já tá quentinha, então vamos dar uma fritadinha aqui e vamos ver quanto de gordura que esse bacon vai soltar. O bacon já tá bem douradinho, vou escorrer e vamos reservar. Soltou bastante gordura, tá bem gordinho esse bacon, ó, não vai nem precisar de pôr azeite, tá, gente? Então vamos fritar o resto. O bacon já tá bem douradinho, agora eu vou entrar aqui, ó, com 4 dentinhos de alho. Meu alho também tá bem gordinho, bem picadinho. Vamos refogar também até ele pegar uma corzinha. Duas xícaras de seleta de legumes, eu tô usando seleta congelada. Aqui eu tenho ervilha, eu tenho milho, eu tenho brócolis, eu tenho couve-flor. Cenourinha também, esqueci da cenoura. Eu comprei aqueles pacotinhos congelados e acrescentei uma latinha de milho, tá? Mas aí na sua casa você pega aquilo que você tiver, se quiser fazer picadinho, pode também. Hoje eu quis um arroz bem prático, só piquei mesmo o bacon e o alho. Então dá mais uma refogadinha e a gente já vai entrar com o arroz. Tudo refogadinho, agora a gente vai acrescentar aqui duas xícaras de arroz. Minhas xícaras sempre são de 200 ml, tá, gente? Duas xícaras de arroz. Dá aquela refogadinha no arroz, até o arroz ficar todo brilhosinho. Envolver todo nessa gordura aqui do bacon. Tudo refogado, agora que eu tenho água fervente, a gente vai usar o suficiente até cobrir. Coloca aí, ó, uns dois dedinhos acima do arroz. E gente, uma diquinha pra vocês, tá? Essa receitinha eu tô fazendo com arroz cru, porque eu não tinha arroz já cozido na minha geladeira. Se você quiser, não precisa nem fazer o arroz nesse momento. Também fica ótimo com o arroz já cozido. Só você pegar na geladeira e colocar, tá bom? Das duas formas, ó, vai ficar da hora a sua receita. Agora vamos tampar esse arroz. E deixar aqui até essa água secar. Vamos ver como que tá o nosso arroz. Ó, já tá bem cozidinho. Vou desligar o fogo. Vou voltar com a tampa e a gente vai deixar aqui 10 minutinhos. Já aproveita, já vai lá no seu forno, já pré-aquece o seu forno. Os 10 minutinhos que você deixar o arroz descansar no fogo, desligado, vai ser os minutinhos que você vai pré-aquecer o seu forno aí, tá bom? Já, já a gente vai destrinchar esse arroz, colocar numa travessa, colocar queijo, queijo suficiente aí no seu gosto. Aproximadamente é umas 200 gramas, tá bom? Já, já. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri